Vamos conversar nesse vídeo sobre algumas travas que podem bloquear sua prosperidade, ou seja, de você ter mais do que o suficiente. A gente conversa sobre isso aqui, uma vez por outra, sobre alguns desses assuntos, um deles aqui de forma mais contundente, a gente conversa mais vezes aqui, mas é bem importante você ter a clareza, porque às vezes você fala assim, poxa, mas as coisas não acontecem para mim, poxa, mas eu faço isso e tal, 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 as coisas não acontecem. Essas três coisas aqui, elas impactam várias áreas, mas aqui eu vou focar na questão financeira, mas pode impactar outras áreas também. A primeira, que é o que a gente mais conversa aqui, são as crenças limitantes sobre o dinheiro. Não tem como, não tem como, só fazer uma recatulação aqui, breve. E o que é uma crença limitante? É uma coisa que você pensa que te limita, que te atrapalha. O que pode ser isso com relação a dinheiro? Tem as clássicas, de que dinheiro é sujo, quem é rico não vai para o céu, não é possível ser fiel a Deus e ter dinheiro, esses são os clássicos, mas existem as que são mais sutis, aquelas crenças que estão mais lá no subconsciente mesmo, que você não percebe que você pensa aquilo. Por exemplo, eu chamo da síndrome da ajudinha, que é, nossa, se eu prosperar, as pessoas vão pedir minha ajuda, vão ficar me pedindo as coisas, aí eu não vou saber quem gosta de mim de verdade ou quem está comigo pelo dinheiro. Então, assim, se você age conforme aquilo que você acredita, qualquer pensamento que você tem, que seja, que prosperar não é 100% bom, isso vai te atrapalhar. Então, síndrome da ajudinha, questão religiosa, medo com relação à segurança, às vezes você acha que quem tem dinheiro não tem sossego, não pode viver em paz, não pode andar de um lado para o outro, o que não é verdade, mas se você acreditar nisso, aí eu vou me tornar uma pessoa diferente. Quem tem dinheiro é egoísta, é orgulhoso. Qualquer desse tipo de pensamento vai impedir. Por quê? Porque você vai... Essa emoção vai impedir que você haja para... Sabe, às vezes você tem tudo, você tem... Poxa, você é inteligente, você tem tudo, por exemplo, para passar em um concurso aí que você queira e que vai te dar estabilidade e 15 mil por mês, mas se você tem crença limitante sobre dinheiro, possivelmente você não passa. Você pode ter o negócio de ouro na mão, uma coisa, uma ideia maravilhosa, uma ideia revolucionária, poxa, ninguém pensou nisso antes e não faz porque tem crença limitante sobre dinheiro. Então, enquanto você tiver isso, as coisas não acontecem. Então, primeiro dessas travas. Segunda trava, que tem a ver, muitas vezes isso tem a ver também com a questão, diretamente com a questão financeira, mas às vezes não necessariamente, é a falta de autoconfiança. Eu, particularmente, não conheço ninguém que prosperou financeiramente sem ter um senso de autoconfiança bem elevado. Ou seja, de acreditar em si mesmo, de confiar na sua capacidade, de falar, eu sou muito bom nisso daqui e eu vou fazer acontecer. Não tem como. Todo mundo que ganha mais do que é o comum, ele tem que ser uma pessoa fora do comum. Ele tem que acreditar ser uma pessoa fora do comum. Sabe? Então, assim, você pode pegar um empreendedor ou, como eu disse aqui, pessoas que estão em um concurso. Eu falo aqui de concurso, né? Não é uma área que eu entendo tanto, mas sei que isso é uma intenção de muitas pessoas e tem um grande amigo que é do ramo aí de concurso. E o cara, nível de confiança aqui, e passou, sei lá, em 10 concursos aí dos mais tops que tem. Por quê? Cara, eu vou conseguir. Eu sou muito bom. Eu, sabe? Mas a falta de autoconfiança, por exemplo, essa questão aí do concurso, faz com que a pessoa nem estude. Ou, no caso de um empreendedor, que ele nem fala, ah, mas eu não vou fazer isso aqui não, porque não acredita que é capaz de fazer aquilo. Então, segunda trava, falta de autoconfiança. Terceira, extremamente comum, procrastinação excessiva. Quando se fala em procrastinação, é uma coisa assim, gente, é bem importante também isso ficar claro, sabe? Às vezes a gente tem alguns probleminhas que a gente acha que é só a gente que tem, né? Então, por exemplo, nossa, eu procrastino muito e tal. Todo mundo procrastina. A procrastinação, ela é inerente ao ser humano. Por quê? Aí, coisa que a gente já conversou antes, né? Você é controlado pela sua mente subconsciente. E a sua mente subconsciente, ela tem algumas funções. Uma das funções é poupar energia. Poupar energia. Então, por que a gente tem que a gente cria hábitos, né? Os hábitos nada mais são pra poupar energia. Então, na hora de escovar os dentes, na hora de lavar o cabelo, na hora de amarrar um sapato, né? Um cadarço, você não fica pensando. Porque imagina se tivesse que pensar em tudo, né? Então, função da mente poupar energia. A questão da procrastinação, muitas vezes, é exatamente isso. É poupar energia, né? Ah, não, deixa eu ficar aqui na famosa zona de conforto, né? Então, um nível de procrastinação é tranquilo, tá? O problema é a procrastinação excessiva. Ou seja, aquilo que você sabe que você tem que fazer uma coisa que é uma coisa muito importante, que é uma coisa que pode te transformar, que pode te trazer um resultado maravilhoso, e você não faz. Esse é o tipo de procrastinação que você precisa se preocupar, né? Você precisa, não vamos dizer se preocupar, que eu não gosto muito dessa palavra. Vamos dizer, se atentar, né? Se você tem esse tipo de procrastinação, você precisa... Não, eu não posso ter isso, né? Porque isso está te prejudicando, tá? Então, assim, uma pessoa que não tem essas três características, existe um potencial, assim, gigantesco de ir bem pra frente, tá? E o contrário também é verdadeiro. Fabrício, como que eu resolvo cada uma dessas coisas, ou todas essas coisas? Tudo isso, gente, é uma mudança de consciência. O que é a mudança de consciência, tá? Por exemplo, aqui, procrastinação. Você precisa mudar o que você pensa sobre você relacionado à procrastinação. Ou seja, eu não sou procrastinador. Entende? Eu faço tudo o que precisa ser feito. Eu não desisto facilmente, né? Porque é uma coisa que tem relação com a outra, né? Parte de procrastinar, quando desistir, são problemas irmãos, vamos dizer assim. Então, é a solução, a solução para qualquer coisa é uma mudança de consciência. Como que eu deixo de procrastinar? Falando que eu já deixei. Como que eu me torno autoconfiante? Falando que eu sou autoconfiante. Falando. É claro que assim, isso é uma das formas, né? Eu costumo dizer assim, olha, para você ser bem confiante, faça, pega, por exemplo, uma meta que você tenha, que seja grande, né? E vai diminuindo ela. Vai diminuindo e vai alcançando coisas. Quando você vai alcançando coisas, isso também vai aumentando o seu nível de autoconfiança. Mas é falar, tá? Como que você se livra de crenças limitantes sobre dinheiro? Falando o oposto. Sabe? Por exemplo, falando que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Falando que o dinheiro é maravilhoso. Tá? Essas são as formas. Qual que é a forma mais simples, mais fácil e mais rápida de você lidar com isso? Através de reprogramações mentais. E aí, a forma que eu sugiro, né? Que é a que eu me especializei, são as reprogramações subliminares. Você usa através de áudio e aí você sabe como é que funciona. Talvez, eu tô falando aqui, você sabe como funciona, mas talvez você não saiba, né? Vou colocar um exemplo aqui, tá? Eu sei que a maioria que tá aqui conhece bem, né? Mas caso você tenha alguma dúvida, ó. Isso aqui é um trecho de uma reprogramação subliminar. Deixa eu ver se vai passar aqui, ó. Como é que você conseguiu ter uma mente próspera tão rapidamente? Como? Por que você gosta tanto? Por que agora você sente que tem todo o direito de ser uma pessoa próspera? Por que agora você sente que tem todo o direito de ser uma pessoa próspera? Pessoal, então, como você conseguiu, como você consegue mudança de consciência, tá? Esse áudio aqui em específico é um áudio relacionado à questão financeira, tá? Essa página que eu tô mostrando aqui pra você, esse site, é de um projeto que eu tenho chamado Combo das Reprogramações Subliminares, né? A gente tem um combo e tem um áudio também. Eu sempre digo, essa é a forma mais simples, rápida e praticamente automática de você Reprogramar a sua mente, tá? Vou deixar esse link aqui abaixo. Aqui são três áudios, tá? Ó, remover a autossabotagem e procrastinação, fazendo as pazes com o dinheiro ou remover Crianças Limitantes, que é isso que você ouviu agora, e desenvolver autoconfiança e poder pessoal. Então, todos os três seguem essa mesma linha. E o que é importante eu te mostrar aqui, e aí, isso aqui, você precisa estar assistindo no dia que eu tô fazendo esse vídeo ou próximo ao dia, senão não vai fazer sentido, você não vai ver isso daqui, tá? Essa semana, aqui a gente tem alguns depoimentos e tal, essa semana você adquire esse combo de reprogramações com 50% de desconto, ok? Esse aqui é o valor normal de cada reprogramação, tá? Ou seja, cada uma delas aqui, cada uma dessas duas, é vendido por esse valor, tá? 1, 9, 7, 12 de 19 e 19. Os três áudios, a gente faz a 2, 9, 7, tá? Ou 300 reais, pra ficar mais claro. E você adquire essa semana os três áudios pelo preço menor do que apenas um áudio, ou seja, 147 reais. Esse é o combo das reprogramações. Mas lembrando, você precisa estar assistindo esse vídeo no dia ou próximo ao dia. Então, se você clicar aqui, você vai cair na página que tá nesse valor. Se você já estiver assistindo e já tiver o valor normal, sinto muito, tá? Então, clica no link aqui abaixo pra você conhecer. Mas, independente de você adquirir o combo de reprogramações ou não, o que é importante aqui, o que eu quero trazer aqui pra você nesse vídeo? A consciência, sabe? De, tipo assim... Se, obviamente, né? Se está travando, se está travado, se você percebe que as coisas não estão andando, não, sabe? Não é à toa. Não é à toa. Não é uma coisa que, ai... Sabe? Falta de sorte. Pô, será que você tem alguma dessas coisas aqui? Se você tem, é preciso eliminar. E essa aqui que eu tô te mostrando é a forma mais simples que eu conheço. Mas você pode usar simplesmente, como eu já mostrei outras vezes, escrever em um cartão afirmações ou afirmações e ficar repetindo. Não importa a técnica. O que importa é, se você tiver algum desses três, crenças limitantes sobre o dinheiro, procrastinação excessiva, falta de autoconfiança, não adianta. Deixa aqui nos comentários o que você... Percebe em você alguma dessas coisas? O que você percebe, tá? E se você, porventura, já teve esse tipo de coisa, já conseguiu se livrar, e caso eu tenha contribuído com você de alguma forma nesse sentido, deixa aqui nos comentários também. É muito importante eu saber o que você tá achando dessa nossa conversa aqui. Beleza? É isso. Lembrando, aqui, link na descrição, compro das reprogramações subliminares nessa semana, né? Eu não sei até que dia vai ser exatamente, mas você adquire com 50% do valor normal. Então, se isso faz sentido pra você, clica aqui e já se inscreva. É isso. Um abraço. Até o próximo vídeo. E aí, E aí, E aí,